O que é o Enigma do Oriente? O que é o Enigma do Oriente? Vamos saber se essa pessoa vai te procurar e se demora Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, tá bom? Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Para quem escolheu a opção 1 do nosso querido São Lázaro Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Viva São Lázaro! Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá Para quem escolheu a opção 1, São Lázaro Se essa pessoa aqui vai te procurar E se demora Mentaliza essa pessoa Opa, veio duas cartas E mais uma Então pessoal Se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora Quem escolheu a opção 1 Pessoal, você e essa pessoa tiveram uma finalização Fato Essa pessoa vai te procurar? Sim! Eu vejo essa pessoa querendo renovar as coisas entre vocês Eu vejo essa pessoa aqui realmente Buscando o renascimento do amor na vida dela É uma pessoa que vai te procurar Por quê? Essa pessoa hoje Ela já está vibrando Querer saber tudo o que você está fazendo É uma pessoa que ela vai sim Te mandar uma mensagem Te mandar notícias Por quê? Porque ela quer ter uma conversa com você As claras Pet a pet Ela quer conversar com você Olhando nos seus olhos, tá? Essa pessoa aqui Ela não quer briga Ela não quer nada disso Ela só quer conversar com você Pra dessa conversa Tomar algum tipo de decisão Vem te procurar sim Nessa conversa Essa pessoa vai até se declarar pra você também, tá? Essa pessoa vai falar dos sentimentos dela Vai trazer mais notícias importantes Que você não sabe Alguns fatos Vai tentar te seduzir Daquele jeitinho maroto, né? Sabe, né? Não vai deixar a oportunidade passar Mas vai sim Conversar com você E vejo que vai ser uma conversa boa, tá? E vai mexer com você bastante Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela entende Que o envolvimento emocional com você É um fato que ela não vai abrir mão assim, tá? Ela tem sentimentos por você Ela tem um sentimento muito forte por você Tem outras opções pra ela? Tem sim Mas ela só quer saber de você Por quê? Ela tem muito apego É uma pessoa que vai te procurar Porque tem muito apego Não demora, tá? Aqui é rápido O pensamento dela está em você Ela vai agir com rapidez Tem apego a você Deseja Deseja você com muita vontade É uma pessoa que eu vejo Ela querendo ter momentos favoráveis com você novamente É uma pessoa que entende Que está no caminho certo Está fazendo a coisa certa E ela vai lutar pra ter felicidade e êxito com você Tá? Essa pessoa quer um compromisso com você Por isso que ela vai te procurar Ela quer se explicar Ela quer ter Ela conversa com você Franca Vocês estão muito conectados, tá? Quando você pensa nela Ela também está pensando em você E essa clareza Que vai fazer ela agir com honestidade E ter essa conversa Que vocês tanto precisam ter, tá? Aqui é uma conversa Que ambos têm que ter um com o outro E ambos estão querendo Por quê? Tem desejo, tem amor Eu vejo nessa situação aqui Muitas pessoas se acertando Depois dessa conversa, tá? Essa procura É uma procura inevitável Uma procura que vai fazer bem pra você Vai fazer bem pra pessoa, tá? Essa procura vai fazer Vocês realmente Ter uma reflexão E não permitir que ninguém fique invadindo A privacidade de vocês Porque aqui muitas pessoas As pessoas que escolheram essa opção aqui Teve muito pitaco De pessoas de fora, entendeu? E não tem relacionamento Nenhum que dure É pitaco, né, gente? Se você abre espaço Pra outras pessoas Dar uma opinião na sua vida Você não vai viver bem nunca, entendeu? E aqui é isso Essa pessoa vai te procurar sim Depois dessa procura Vai haver uma conversa, tá? Ela vai te procurar Pra ter essa conversa E vejo vocês se acertando sim, tá, gente? Claro, se você não tiver orgulho também, né? Tem tudo pra vocês se acertarem Vale a pena E essa pessoa te procura E não demora, tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva em nosso canal Essa foi a opção 1 de São Lázaro Coloque nos comentários aí Se você achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia O WhatsApp é o 2199 703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia, tá bom? Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Deixe nos comentários aí O seu nome pro sexto de orações De São Lázaro De todos os guias em si, né? Coloque as suas afirmações Coloque o nome das pessoas que você gosta Vamos pra opção 2 São Pedro, tá? Se essa pessoa vai te procurar E se demora Opa, eita As cartas estão pulando Ó, pra muitos aqui Vai vir uma estabilidade logo, hein? Com essa pessoa Vamos lá Opção 2 São Pedro Pra quem já teve relacionamento Com essa pessoa Se essa pessoa vai te procurar E se demora Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dela pra cá Ok? Mentaliza essa pessoinha Vamos ver se ela vai te procurar E se demora Vamos lá Pra você que escolheu a opção 1 De São Pedro Lembrando que é pra quem já teve Relacionamento com essa pessoa Opção número 2 aqui São Pedro Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Será que essa pessoa vai te procurar? Você mentalizou a pessoinha? Então vem cá que eu vou te falar Se a pessoa vai te procurar Sim A pessoa tem apego por você Vai te procurar Não demora É rápido Eu vejo muitos aqui Tendo um encontro íntimo Com essa pessoa Eu vejo que você está No pensamento dessa pessoa Essa pessoa tem muito ciúme de você Tem medo que você arrume alguém Porque sabe que você tem várias opções também As pessoas Você é uma pessoa charmosa Você chama atenção E essa pessoa tem medo de te perder também Mas a pessoa vai te procurar Sim Não demora É uma pessoa que quando ela pensa em você Ela pensa com muito desejo Ela pensa em você Ela fica feliz Ela se sente uma pessoa revigorada Quando pensa em você E é uma pessoa que quer um compromisso com você Quer um relacionamento seguro com você Sente muito a sua falta Vai te procurar Não demora Pra tentar ter uma reconciliação Pra tentar ter um recomeço com você Pra que vocês possam realmente Equilibrar essa energia aí Para que vocês possam se acertar Se a pessoa vibra amor por você, tá? A pessoa vai te mandar notícia Vai te mandar notícia Não demora Aqui, gente Aqui é amor verdadeiro Não tem nem muito o que falar Quando essa pessoa virou as costas Ela foi embora sentindo amor Desejando você Ela saiu dos teus caminhos aí Por alguma situação aí Quando ela se afastou Ela se afastou pela mente Não foi pelo coração O coração dela é seu E essa pessoa Pra algumas pessoas Ela vai ter que fazer uma viagem pra te ver Não importa Ela vai fazer Ela pode estar no Japão Se ela vier que atravessar O mundo, o país Ela vai atravessar o mundo todo Pra te encontrar Porque aqui existe amor E essa pessoa tem desejo De formar uma família com você de novo Se a pessoa quer você Ela quer uma chance pra vivenciar esse amor Vai ter procura Vai ter declaração Não demora Ela vai demonstrar sim Os sentimentos dela pra você Que são sentimentos fortíssimos São sentimentos reais de amor De quem tá amando Quem sente amor Entendeu? E essa pessoa não tá disposta a te perder Não tá Muita saudade aqui Força espiritual Ajudando vocês a ficarem juntos A vocês vivenciarem esse relacionamento Vai haver procura Vai haver Não demora É muito rápida aqui essa procura Tá bom? Pra maioria das energias Te escolheram a opção 2 De São Pedro Muito forte Muito forte essa tiragem aqui Não tem muito o que ficar enrolando Porque São Pedro já falou A pessoa vai te procurar Não demora Então quem sou eu pra Ficar enrolando aqui? Saiu rápido Saiu rapidez Saiu o amor Entendeu? Pense gente Pense Vamos amar Vamos amar Eita Lili Vamos amar Que amar é bom Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp é É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área humorosa E agora vamos com ele São Sebastião É Pra você que escolheu São Sebastião Se essa pessoa vai te procurar E se demora Né? Essa São Sebastião Essa opção 3 aqui São pra pessoas que nunca tiveram nada Alguém que você tá conhecendo Alguém que você está se envolvendo agora Deu aquela afastadinha Você quer ver de novo e não sabe se a pessoa Vai te procurar ou não Vamos ver Vem Vem pra cá que eu te conto Compartilha esse vídeo Quem não compartilhar esse vídeo Vai ficar solteiro Solteiro Até o final do ano Canal Enigma do Oriente É brincadeira hein gente Se inscreva no nosso canal Vamos lá São 3 São Sebastião Pessoal Se essa pessoa aqui Vai te procurar e se demora Ah eu falo cada coisa né gente Eu sou meio louco sabe Ah eu sou louco Saiu o cartão do louco na hora Eu falo mesmo Tá gostando do canal Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva Vem Vem pro canal Enigma do Oriente Um jeito diferente gente Um jeito diferente de tudo Bom Pra você que escolheu aqui A opção 3 São Sebastião Se essa pessoa vai te procurar Sim vai haver procura Essa pessoa vai te procurar sim Porque vocês estão conectados Tá gente Há uma conexão de pensamentos Muito grande Essa pessoa aqui Tá com muita clareza Do que ela quer Ela sabe o que ela quer E adivinha o que ela quer Ela quer um sentido novo Na vida dela E você representa Sentido novo Você representa pra essa pessoa O desejo O tesão A convicção A atração A coragem Essa pessoa vai querer Conquistar você Pra ter um relacionamento Com você Muitas das pessoas Que escolheram Essa Essa opção 3 Vocês vão iniciar Um relacionamento Com essa pessoa Essa amizade Vai virar amor E é um amor verdadeiro É um amor que veio Pra ficar Não é só desejo Não é só tesão Não é só sexo Essa pessoa vai te procurar sim Com desejo Com vontade De firmar um compromisso Pra muitos Essa pessoa pode estar Se libertando De uma situação Pra poder ficar livre Pra você Ou essa pessoa Acabou de se separar De alguém Não importa Ela está se libertando Por quê? Essa pessoa Deseja sim Deseja sim Ter uma oportunidade Com você Eu vejo que essa pessoa Tenha até um certo medo De te perder De perder essa oportunidade Vejo aqui Que vocês têm Uma ligação Muito forte E essa ligação Que vai fazer ressurgir Essa oportunidade Pra vocês novamente E vejo aqui O sentimento grande De entre vocês dois E você Vivenciando um relacionamento Com essa pessoa Não demora Muito desejo Essa pessoa Quer mudar a vida dela Por isso vai seguir em frente Vai seguir um novo caminho Com você Ela está se libertando De alguma situação Realmente Pra poder vivenciar Isso com você Ela vai te procurar sim Não demora Eu vejo aqui Uma estabilidade Ela te mandando Realmente Uma mensagem Aonde Vai surgir Uma oportunidade Pra vocês terem algo Essa pessoa Está com mais compreensão Das coisas E o destino Está se encarregando De unificar vocês Eu vejo aqui De novo Relacionamento De outras vidas Vocês estão muito ligados Você e essa pessoa Aqui Vão ter sim Um relacionamento Com muita honestidade Essa pessoa Ela está Está nos seus caminhos E você e essa pessoa Vão vivenciar Um relacionamento Delicioso Muito bom Vale a pena Gente Aqui é namoro Vai te procurar E não demora Viva São Sebastião Coloque seu nome Nos comentários Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Faça as suas afirmações Para que chegue Até você Com mais rapidez Está bom É Compartilhe esse vídeo Não vai ficar solteiro Até o final do ano Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Whatsapp 21997037548 Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Santo Antônio Opção 4 Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Tá bom Desde já Agradeço A todos vocês Que estão vendo Esse vídeo Todos vocês Que estão dando O seu like Estão ativando O sininho Gratidão total A vocês Pessoal Quem não pode Pagar uma consulta Eu fiz essa promoção Das 5 perguntas Onde você paga Um valor simbólico E você vai ter 5 perguntas Para tirar Realmente a sua dúvida Tem ajudado Muitas pessoas Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E vamos ver Se demora Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente É o Canal da Coruja Eu sou Igor Autêntico Verdadeiro Sincero E vamos Que vamos Para você Que escolheu A opção 4 Do nosso querido Santo Antônio Eu escolhi a 4 Também pessoal Essa pessoa Vai te procurar Sim pessoal O mundo dessa pessoa Está caindo Essa pessoa Vai querer realmente Reiniciar a vida dela Vai querer realmente É Reconstruir a vida dela E você faz parte Tá pessoal Essa pessoa aqui Tem muito desejo Por você Tem uma paixão E veja essa pessoa Com uma visão diferente Em relação a você É uma pessoa Que Eu falo pra você Essa pessoa Tem desejo Grande Sexual Por você Mas também Tem amor E tem uma vontade De iniciar Com você Um relacionamento É uma pessoa Que ela entende Que o momento É muito favorável Pra deixar A felicidade Entrar na vida dela E a felicidade dela Tem nome A você Essa pessoa Vai querer um compromisso Com você Um relacionamento seguro Por isso Por isso que ela Vai te procurar Já tem apego A você Eu vejo Que vai te procurar Com rapidez Eu vejo Que é uma pessoa Que sente até Ciúme de você Essa pessoa Pensa demais Em você Pensa demais E os pensamentos Dela Que vão fazer Ela agir Com rapidez Essa pessoa Hoje Quando ela Pensa em você Ela pensa Com uma energia De não perder Mais tempo Ela pensa Com uma energia De realmente Se permitir Evoluir Essa situação Por quê? Ela entende Que se ela Ficar parada Por muito tempo Você pode Não esperar Então por isso Que ela vai Realmente agir É uma pessoa Que tem muita Atração física Por você O seu poder De sedução Encanta essa pessoa O seu poder De sedução Faz essa pessoa Te desejar muito Ela não demonstra Tanto Mas essa pessoa Te deseja muito E vejo Com isso Vocês iniciando Um relacionamento Com muita paixão Ela se permitindo Vivenciar Esse relacionamento Com você E vejo Que vai ser Uma oportunidade Que ela não vai perder Aqui vocês vão Ter envolvimento Muito bom Envolvimento honesto Aqui só pede Para você Tomar cuidado E não falar demais Da sua vida Para os outros Você sim Vai se libertar Dessa energia Das pessoas Que realmente Te invejam As pessoas Que realmente Fiquem de olho Grande na sua vida Então aqui pede Para você se libertar Dessas pessoas Seguir a sua vida Falar menos Da sua vida Não tenha Indecisão Porque o medo De ter Faz você Acabar perdendo Quanto mais Indecisão Você tiver Você com A risco De perder Essa relação Essa relação A espiritualidade Está trazendo Para você Algo que você Sempre pediu Por isso Haja com sabedoria Não deixa Ninguém Dar pitaco Na sua vida E vai Ser feliz Eu vejo aqui Que o momento É de você Aproveitar Essa pessoa Que te traz Alegrias Essa pessoa Que mexe Com o seu coração Não tenha medo De se entregar Vai vivenciar Esse relacionamento Eu particularmente Eu prefiro Me arrepender De fazer Não de não Ter feito Entendeu Eu Eu Igor Agora cada um Faz O que achar Melhor Tá bom Esse foi o recado Do poderoso Maravilhoso Santo Antônio Para sua vida Deixe o seu nome Nos comentários Para que Santo Antônio Possa te abençoar Possa abrir Ainda mais Os seus caminhos Tá bom Compartilhe esse vídeo Se inscreva No nosso canal E venha fazer parte Da família Enigma do Oriente Gente Gratidão Gratidão Gratidão